Música Parece até uma luta com tantos socos, chutes e joelhadas, mas o Body Combat é bem mais do que isso. A atividade combina movimentos de autodefesa e artes marciais e transforma tudo isso numa ginástica animada e que ajuda a perder muitas calorias. Música Os passos são coreografados e combinados no ritmo da música. Os movimentos são de artes marciais, boxe, muay thai, capoeira, kickboxing, karatê, kung fu e tai chi chuan. Apesar da mistura de técnicas, não é uma aula de defesa pessoal. Nesse combate, sua frustração e raiva serão descarregadas em um inimigo imaginário. É um desestresse, é uma aula que eu gosto bastante. E o que você gosta mais? É de dar soco, de dar chute, do alongamento? Qual a parte da aula que mais te anima? Eu prefiro o soco, a parte do soco. Apesar da alta intensidade, os alunos não tem contato algum. Cada um faz a sua parte, trabalhando o condicionamento físico, definindo músculos e liberando energia. É possível perder cerca de 600 calorias em uma hora de treino, mas isso depende da intensidade de cada pessoa. Se o aluno é iniciante, normalmente ele faz uma intensidade menor, consequentemente ele vai queimar um pouquinho menos de calorias. Um aluno já mais avançado, que faz os movimentos, utilizando mais movimentação do tronco, das pernas, ele acaba queimando um pouco mais de caloria do que o aluno iniciante. Um ambiente de treinamento em grupo, proporciona uma experiência empolgante ao aluno, aprimora a autoconfiança e alivia o estresse. Todos podem praticar. Se uma pessoa tem problema no joelho, normalmente o aluno já avisa antes, fala, sei lá, eu tenho condromalácea, enfim, qualquer problema, fala, tem algum problema, eu sinto dor no meu joelho. Então o professor vai dar uma opção para ele fazer em uma intensidade menor, para não ter perigo de forçar demais e aumentar essa lesão, até se lesionar durante a aula mesmo. Então assim, é uma aula, todos podem fazer, só que algumas restrições de movimentos, então a gente só diminui um pouquinho a intensidade. Para participar da aula, basta usar roupas de ginástica e um tênis adequado para esportes. Mas se quiser entrar ainda mais no clima, pode-se utilizar uma luva para dar mais ênfase aos movimentos de soco. O benefício principal, assim, acho que é mais aliviar o estresse. Como eu sou da área de formática, tenho uma área muito estressante, e aqui a gente libera tudo, entendeu? Grita, então isso é legal, porque você solta os músculos, eu chego em casa, estou tranquila, entendeu? Assim, é bom para os reflexos, eu melhorei muito minha coordenação também na aula. E assim, luta de um modo geral eu até gosto, eu acho legal, né? Nunca imaginei o que podia fazer. Com as aulas de combate eu peguei o gosto, eu gosto mesmo de fazer. Dê um combate no seu estresse e experimente uma aula em uma academia de sua preferência. Para saber mais sobre atividade física, acesse minhavida.com.br